Um homem encontra um livro obscuro sobre o número 23 e inicia uma jornada sombria. À medida que ele se torna cada vez mais obcecado com o conteúdo e se convence de que o livro é baseado em sua vida, para o seu desespero, ele descobre que graves consequências estão guardadas para o principal personagem da obra. Hoje no canal vamos falar sobre o enigmático filme número 23. Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje no canal vamos falar sobre um filme que ele é bem enigmático, né? Muitas pessoas acreditam que o número deste filme tem a ver com várias coisas que aconteceram na história, que acontecem, que vão acontecer, que é o filme número 23. Bom, ele é um longa de 2007, dirigido por Joel Schumacher de Um Dia de Fúria, com o roteiro do próprio com o Fenler Phillips. Se pesquisarmos realmente sobre o assunto, para muitos existe toda uma cultura sobre o simbolismo do número 23, que o relaciona a acontecimentos históricos, científicos e místicos, né? Para muitos que acreditam, o número 23 tem um profundo significado, né? Recebemos 23 cromossomos de cada pai, a geometria é baseada em 23 leis naturais, né? Mas também muitos acreditam que o número carrega um teor sombrio, né? E é assim, sobre toda essa temática, que conhecemos Walter Sparrow, depretado pelo Jim Carrey, né? De o Grinch, né? Um pai de família simples, que ganhou um livro de presente de sua esposa Agatha, que é a Virginia Madsen, de A Luz do Demônio. O livro chama-se O Número 23 e narra a obsessão de um homem com este número e como este número começa a mudar sua vida. Quando Walter começa a ler, reconhece várias de suas passagens, como sendo situações que ele mesmo viveu. Ao decorrer, ele nota a presença do número 23 em seu passado e também no presente, tornando-se cada vez mais paranoico. O livro termina com uma morte brutal. Walter passa a temer que ele esteja se tornando um assassino. Ao decorrer da trama, nos leva a discussões sobre as possíveis revelações ou simples coincidências, que o número 23 pode apresentar. Quando foi lançado, o longa teve uma versão para o cinema, né? E outra sem cortes. A narrativa entre eles é praticamente a mesma, com ambas focando no núcleo familiar. O que me chamou a atenção neste longa, a primeira vez que eu assisti, foi a curiosidade de ver Jim Carrey atuando, né? Sob o enredo sério, sem fazer aqueles trejeitos, né? Que já é uma característica forte dele nos longas, né? Sempre aquele ramo de comédia, né? De fazer a gente rir muito, né? E ele mandou muito bem, né? Apostando nessa vertente, saindo do lugar comum que ele estava acostumado, né? Que é a comédia, entregando uma atuação que convenceu. Muitas são as críticas negativas sobre a temática do filme. E eu, particularmente, eu achei bem interessante, né? Talvez um pouco óbvia em algumas circunstâncias, né? Mas nada que comprometeu sua qualidade, pelo menos ao meu ponto de vista, né? Ao meu ver. É um filme que... Muita gente pode perceber se o filme foi muito... Ai, amarrado. Sempre se prolongou muito no mesmo tema, né? Mas... É isso. É um... O próprio tema, se você for pesquisar, é uma coisa bem complexa mesmo. Esse número 23, né? Tem gente que acredita nessas simbologias, né? Nessas numerologias. Então, é uma coisa bem complexa. É um filme interessante, né? Ao meu ponto de vista, eu dou uma nota 6. Mas... E vocês? Vocês conheciam estilonga? Vocês já tinham ouvido falar? Se vocês já assistiram, qual é a opinião de vocês? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. E já sabem, né? Se inscrevam no canal que não custa nada. Vai, beijos, beijos e até mais. Tchau.